O que esse governo fez com o nosso país? Por onde você olha, tudo ficou mais caro. E os empregos cada vez mais difíceis. A sensação é que estamos sufocando. Mas a gente sabe, existe sim uma saída. O Brasil já provou que pode ser um país melhor pra todos. Com comida, emprego e uma vida mais feliz pras famílias. Vamos juntos reconstruir o país. Vamos juntos pelo Brasil. Vamos juntos.